Música Vamos, vamos, muito bem Música Vamos Tudo, tudo Música 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 Vamos, vamos, vamos Música 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 O pai do Javi, ou dois Javi BOTS Vamos! Vem comigo! Vem de bom, vai! Vem de bom, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! A preocupação nossa é só o partido de mahã e voltar ao que estamos... a o que estamos fazendo há pouco tempo. E nada mais.